Fala galera, bem-vinda ao canal de fogo, bem-vindo ao canal, vamos falar muito sobre o Botafogo, a gente está aqui um pouquinho com a história do nosso clube, do nosso glorioso, vamos falar também sobre patrocínio, grana, receita, isso é super importante, mas antes disso peço para você vir aqui na descrição do vídeo e se inscrever no canal, só assim você vai receber conteúdo, vai receber informações, saiu notícia, a gente corre, informa para vocês, não tem limite de vídeo, faz 3, faz 4, faz 5, sempre deixando vocês informados, me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu bato papo com vocês, Facebook também, Twitter, eu coloco vocês em grupo de WhatsApp, é muito bom o nosso grupo de WhatsApp, o chato é muita figurinha, mas eu vou passar o facão em alguns, né, que estão me botando figurinha, passar o facão no sentido figurado, tá gente, é só tirar esse pessoal que fica botando figurinha, mas a gente vai trazer muita novidade lá, a gente vai conversar com vocês, falar muito sobre o Botafogo. Então, o canal Fabiano Bandeira trouxe que o Botafogo está muito próximo aí do Banco Inter, como patrocínio, e aí a gente não sabe, será aqui na camisa, será aqui, será onde será, não precisa o Master, né, o Banco Inter é um banco que está crescendo muito, né, é um banco que está tendo muita busca, talvez porque é muito fácil você assinar, às vezes é só ter 20 reais, você já abre a conta e você pode usar o seu cartão Inter, já vazando até a propaganda aqui do cartão, mas isso é importante, o Botafogo fechar com marcas grandes. Ah, Diego, mas não é o Itaú, não é o Bradesco, não é o Santander, não é, mas o Banco Inter, pelo que eu estou usando, eu tenho cartão, né, minha carteira não está aqui, não tem como eu mostrar para vocês, mas é um banco que vem crescendo muito aí no mercado brasileiro. Botafogo em frente, Fluminense, domingo, a gente vai fazer uma super cobertura aqui do canal de fogo, por isso peço para vocês, se inscreva aqui, porque a sua inscrição faz com que a gente continue trazendo mais vídeos e deixe vocês informados de tudo o que acontece no noticiário da bola. Valeu, galera, tamo junto, gostam do Banco Inter, não gostam, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal e também me seguir lá nas redes sociais, Diego Leonardo Gonçalves Facebook, Diego Leonardo Gonçalves Instagram, Diego Leonardo Gonçalves Twitter. Muito obrigado por tudo o que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo, valeu, uma ótima quarta-feira, com vitória do Corinthians em cima do Flamengo. Abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!